salve rapaziada começando mais um vídeo lançando aqui no canal e partir vídeo com aquele seu amigo que não sobe capa porque hoje meu amigo vou te contar um segredo que poucos youtubers falaram né ensinaram como aplique essa manhã esse cara é chato aqui então cara hoje vou te ensinar a como aumentar isso aqui meu parceiro você vai sair desse vídeo com essa taxa aqui meu parceiro 51 52 55 cara é nóis fica com o vídeo aí e valeu rapaziadinha vocês viram no título hoje eu vou ensinar a técnica alguma setezinho o que é que não é fácil mas exige treino é para você conseguir ó 60% de taxa de hs mais fácil meu parceiro e cara isso se você tipo aprender mesmo de jeito se dedicar mesmo é você consegue entrar em tipo qualquer guilda fácil porque tipo as vezes exigem é cadê este númerozinho aqui ó 2.33 também aqui eles disse aqui e tá se tira na cabeça então cara se você tiver taxa de tira na cabeça alta já é meio caminho andado beleza primeiramente antes de tudo verifique se sua conta de logada no facebook ou no vk ok então cara primeiro passo que vocês tem que fazer criar outra conta esse é o jeito mais fácil em outro jeito que é que você tipo você consegue fazer isso na sua conta gemada entendeu só que tipo você precisa pegar o celular baixar o free fire e quando é alta conta é que tipo nunca foi nunca entrou no jogo entendeu quanto iniciante é este é o jeito mais é fácil né o que eu achei assim digamos assim para você fazer aqui então você vai sair da sua conta vai deslogar aqui ó eu nem lembro de que é mais aqui aqui ó essa aqui ó aqui ó sair tem que sair beleza você vai sair você vai aguardar você vai criar outra conta é no modo convidado ok que é um modo que tem um bonequinho aqui que eu mostro vocês aqui ó convidado tem uma conta aqui né pode criar qualquer conta mesmo qualquer nome vai ser só legal para você treinar mesmo beleza vou criar aqui tá criado eu acho se pá não sei se eu já tinha criado antes para fazer esse teste esse treino sei lá mas eu acho que já tá criado então acho que vai entrar beleza acho que vai entrar na partida já não menos mal é ok vai entrar na partida sim então aqui ó também esses botezinho aqui ó você vai terminar com esses botezinho aqui meu parceiro ó vai morrer aqui você tudo até o bote tem camisa de time tem gente que não conseguiu pegar mano meio deus outra camiseta de time limita outra camiseta de time aqui nossa só as camisas de time que eu queria mais ajudando é um morango e nem é um peixe aqui ó reddote eu vou começar na 70 entendeu 70 pronto colocar 70 é mal ruim aqui essa reddote para que você não saiba você não sabe né é essa mira branca que fica no meio da tela todo o tempo então é a reddote eu vou cair aqui na pec muitos youtubers fazem isso para treinar a sensibilidade mesmo para tipo chegar na parte do dia que estão afiado mesmo matando todo mundo entendeu eu não vou jogar com xm8 que xm8 da capa se você tipo mirar no cara ela já vai atirando no maluco que nem do que entendeu então não vou pegar xm8 que ela é muito roubado e tipo não teria graça nem jogar de xm8 porque muito roubada recomendo que vocês quiserem que eu traga um vídeo aí jogando de xm8 só falar aí beleza apaziada se esse vídeo te ajudar de alguma forma comenta aí nos comentários comenta nos comentários também que grudou no peito tá vendo grudou no peito né teve tiro no peito não pode vou mandar para 80 cadê outro bote outro bote outro bote então aqui eu acho outro bote aqui ó ó vocês vão ver agora ó tá aqui ó tá vendo que deu um tiro no peito não pode aumenta para 90 que eu vou fazer de 10 em 10 para ficar tipo mais rápido não ficar metando de 1 em 1 e 5 vocês a sensibilidade que eu uso ó viram viram isso cara vocês viram isso vocês viram o que eu acabei de vir aqui de presenciar vocês viu o capão que eu dei nessa mulherzinha que ela nem ficou coitada eu uso sem eu recomendo que você use sem mas se você vê que tipo você tá tirando e tá passando da cabeça aí você diminui no e de união eu recomendo diminuir de união ok eu uso na 100 que a sensibilidade tem que ser alto porque senão o capa não sobe já tem que fazer isso com várias armas é muito ruim se colocar em 70 já usei 75 já usei com certeza não vou mentir mas eu acho melhor assim que o capa fica mais fácil eu vou fazer mirando também aqui ajustando na mira aqui ó mira 2x mira 4x entendeu aí essa mira aqui também é um pouquinho perguntei para não ficar dúvida essa mira aqui é rede 2 também tá ontem uma louca que eu nem tinha visto ó oxe o cara tá o chique de abrir é o chique aí com jackson agora para você aumentar para jogar você tem que dá matar pessoa no capa assim ó aqui né né eu poder mostrar que não tem que passar mas está sendo capaz assim ó já parece lá tiro na cabeça já vai aumentar Alguma coisa lá na taxa Nem que seja um por cento, mas vai aumentar Sacou? Sacou a ideia Meu mano, meu mano, meu mano Meu mano, meu mano, meu mano Ó, viu que passa, ó Se passar, você diminui Passou um pouquinho, eu vou diminuir aqui Só pra mostrar pra você, ó 98, ó Passou, diminuiu meu um pouco Passou de novo Diminuiu meu um pouco Passou de novo, caraca Deixa eu ver agora Viu? Só que, tipo, tem casos que você tem que baixar E tem casos que você tem que aumentar, entendeu? Tem casos que vai grudar no pé E se grudar no pé, você tem que parar de atirar E tem que voltar a atirar Tem um cara aqui na frente Que eu vou demonstrar pra vocês também Ó Uau Então, cara, é simples Não é difícil Não é um bicho de sete cabeças Você consegue pegar esse aqui, meu parceiro Rapidinho, beleza? Então, ó, tem outro cara ali, ó Nossa, pera aí Vou matar esse aqui pra finalizar o vídeo Porque o vídeo tá ficando grande E pessoas não gostam dos vídeos Corcorandos, né? Tem gente aí que não gosta Que toma muito tempo da vida, ó Rau Pera aí Rau É isso Então, rapaziada Esse foi o vídeo, tá? Depois você só treina com bots mesmo Pode treinar Se uma pessoa vier falar merda aí no seu ouvido Falar, meu parceiro Eu tô treinando É isso que é sucesso O cara vai calar a boca O cara não vai nem te chamar Na qual eu jogar não É, não sei Não pode chamar, né? Mas ele vai, tipo Não vai te xingar mais Não vai te humilhar mais Então, cara Ó Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí Se esse vídeo ajudou de alguma forma Deixa o likezão Compartilha com aquele seu amigo Que tem dificuldade pra subir capa E aumentar a taxa de Hs Porque, cara É só sucesso daqui pra frente, beleza? Ruma 300 inscritos Depois que bater 300 Se Deus quiser Bata 1 a 500 Ruma 1 mil Ruma 1 milhão Ruma 100 mil Ruma 10 milhões Cara Só vou, moleque Então, cara Treina Treina bastante, ok? E, cara Esse foi o vídeo E fui